Eu vou reclamar Já está preparado, já está pronta a saída de Macaia para o BR-101 Ficou bem legal Fizeram um trevo bem legal ali É a obra de duplicação Ficou bem legal Ficou bem legal Ficou bem legal Ficou bem legal Onde tem mais o mesmo A gente trabalou na esquina Um pouquinho dos barcos A gente trabalou com dificil